Essa semana nós vamos ter a primeira conferência sobre atendimento consular a vítimas brasileiras de violência de gênero, tráfico de pessoas, exploração laboral e consequências como problemas de saúde mental. É uma parceria da área consular do Itamaraty com o escritório da ONU, o Global Act para Tráfico de Pessoas, custeado pela União Europeia e, muito importante, essa é uma iniciativa que nós estamos implementando em parceria estreita com a comunidade brasileira no exterior. Eu tenho aqui do meu lado o coordenador do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, o senhor Marcos Viana. O conselho é o órgão que faz interlocução institucional com o governo brasileiro e o professor Vitor Barros, que é o secretário do Conselho. E nós temos trabalhado de forma coordenada e parceira em todos os ângulos do nosso trabalho consular. Essa conferência chama a primeira conferência de assistência consular porque a questão do tráfico, violência de gênero, normalmente são tratados pelo aspecto da criminalidade, do combate, do enfrentamento, mas o nosso viés é a assistência às vítimas. E para a rede consular não faz muita diferença toda a conceitualização de tráfico, exploração laboral. Para nós o importante é ajudar brasileiros em situação de vulnerabilidade e fragilidade. Nós temos tido uma incidência muito grande desses problemas que eu mencionei. O principal tem sido violência de gênero. Nós temos percebido esse problema em todas as regiões. Em praticamente todos os países onde nós temos uma comunidade brasileira numerosa, temos violência de gênero, normalmente doméstica, normalmente perpetrada dentro da família, pelo conje, normalmente estrangeiro, contra a brasileira que casou e foi morar longe do Brasil. Esse é um problema que nós já conseguimos diagnosticar na sua origem, pela extrema desigualdade da situação dos membros do casal, um morando no seu país, com todas as referências, todo o apoio, e o outro, a brasileira normalmente morando no exterior, sem as suas redes de apoio, num país estranho, normalmente sem dominar totalmente o idioma local, muitas vezes com dependência do visto patrocinado pelo marido durante vários anos de casamento, sem uma inserção satisfatória ou sem nenhuma inserção no mercado de trabalho, gerando uma dependência econômica completa. Então são casamentos extremamente desiguais e que em algum momento, nos quais em algum momento afloram as diferenças culturais, o problema do idioma, a frustração respectiva das expectativas de um e de outro, e por isso todos esses fatores, a extrema vulnerabilidade da conje brasileira no exterior, faz com que a violência seja tolerada no seu início. Então as primeiras violências verbais são toleradas, as primeiras violências psicológicas são toleradas à luz das consequências de uma separação, que normalmente são o fim daquela vida no exterior, o fim do sonho migratório de obter um visto permanente, uma cidadania, ou pior de todos, a perspectiva de separação dos filhos. Então esse é um problema gravíssimo que nós temos no exterior e ele é subnotificado a uma resistência, a uma hesitação muito grande por parte das brasileiras em pedirem ajuda e é um dos problemas mais importantes, mais graves que nós temos e que estamos desenvolvendo junto com as nossas lideranças comunitárias estratégias para nos aproximarmos dessas vítimas de uma maneira mais sutil, mais fácil, conquistar confiança e poder oferecer ajuda que muitas vezes está disponível em grande parte dos países onde elas vivem e pode ser intermediada pelos nossos postos, pelos agentes consulares, psicólogos e lideranças comunitárias. Um outro problema muito sério que nós temos e vamos tratar nessa conferência é o tráfico de pessoas e a exploração laboral. Para fins de assistência consular não é muito importante para nós onde fica exatamente a fronteira entre um e outro porque para nós o que interessa realmente é assistir os brasileiros em situação de vulnerabilidade. Tanto no tráfico quanto na exploração laboral nós temos pessoas trabalhando no exterior em diversos setores e que não estão tendo seus direitos trabalhistas. No caso da exploração laboral nós temos casos em níveis diferentes de gravidade que podem ir desde um contrato leonino que inclui dívidas com a passagem da ida para o exterior, dívidas que vão tardar muito a serem pagas e deixarem as pessoas em situação de grande dificuldade financeira durante meses ou anos. Temos também contratos leoninos que vão estipular o número de horas longuíssimo e praticamente inviabilizar qualquer outra atividade e prejudicar seriamente o nível de qualidade de vida da família. E temos casos muito mais graves de exploração laboral que submetem as pessoas a condições extremamente difíceis, indignas e vão até o caso mais grave que é a de tráfico em que a pessoa não apenas tem uma exploração mas está ali num ambiente confinado, presas pela dívida até conseguir quitá-las. Então também desses problemas nós temos uma dificuldade com a subnotificação. poucas pessoas desse universo atingido pelo problema têm confiança suficiente com agentes governamentais até mesmo brasileiros para compartilhar essas dificuldades e pedir ajuda e muitas vezes não vem possibilidade de ajuda porque a denúncia é uma atitude muito radical ela pode por fim a todo o sonho migratório. Há normalmente um pragmatismo muito grande de que uma vez superada aquela fase mais difícil do tráfico, da exploração laboral, se passará um período mais fácil mas a verdade é que é um problema que atinge grande parte, uma parte importante da nossa comunidade nós temos feito um grande esforço para chegar a essas pessoas e oferecer auxílio. Outros problemas muito sérios que nós temos são de saúde mental problemas de saúde mental são muitas vezes resultantes desses problemas de violência de gênero de todo o choque pelo qual uma pessoa passa com experiência de tráfico e exploração mas também podem ser apenas problemas de saúde mental que aflorariam em outras circunstâncias. Nós sabemos que o fenômeno migratório pode ser muito difícil se a pessoa não migra com condições confortáveis com um bom emprego bem remunerado esperando do outro lado aquela experiência pode ser extremamente traumática pelas dificuldades financeiras pelo menos nos primeiros tempos, muitas vezes pela irregularidade migratória que torna aquela pessoa clandestina e sempre com grande temor de ser denunciada às autoridades pelas relações, como eu mencionei, relações conjugais ou afetivas abusivas que ocorrem muitas vezes então o problema de saúde mental tem uma frequência para nós extremamente preocupante preocupante e suficiente para nós termos começado anos atrás a montar uma rede de psicólogos no exterior hoje cerca de 12 postos brasileiros já contam com psicólogo para atender os casos mais graves e além desses 12 postos, em vários outros nós trabalhamos em parceria com NGs e órgãos locais para encaminhamento dos brasileiros com esses problemas então temos tido uma frequência assustadora de casos de depressão até temos tido problemas como ameaça de suicídio temos tido transtornos mentais diversos e como de modo geral esse é um problema relativamente novo a identificação desse problema também é recente nós estamos dispostos a preparar melhor, capacitar melhor a nossa equipe consular pela rede Mundo Afora para lidar de uma maneira mais qualificada com esses problemas que tratamento dá, como obter a confiança dessas pessoas para que elas peçam, aceitem ajuda para um tratamento esse é um desafio muito grande e nós estamos dispostos a enfrentá-lo agora nessa conferência dessa semana nós vamos discutir com a nossa rede de psicólogos e psicólogos da comunidade protocolos, roteiros para um atendimento como a melhor maneira de conquistar confiança como fazer escuta inicial, amigável e que não afugenta aquelas pessoas com dificuldades isso é um objetivo que nós temos para compartilhar experiências e capacitar uma rede de 200 postos dos consulares dos quais cerca de 60 estão em países com uma comunidade muito grande e outros com comunidades menores mas que também ocasionalmente são surpreendidos com casos muitas vezes até de viajantes, não residentes, mas também são brasileiros e que aparecem no exterior, muitas vezes aqui na América do Sul para onde não é preciso o passaporte então as famílias muitas vezes nem sabem que aquele parente com dificuldades mentais atravessou a fronteira, está na Argentina, no Uruguai, em outros países e nós somos confrontados com esse enorme desafio entre os problemas que nós temos há alguns terríveis, como por exemplo o abuso sexual de menores nós temos tido registro de casos denunciados entre a comunidade brasileira no Japão e na Austrália e temos tido também problema de abuso de idosos que são os pais e avós que vão, não tem mais com quem ficar no Brasil seus filhos e netos moram no exterior e eles então se mudam para esse país para estar com as suas famílias mas muitas vezes, dependendo do país, a estrutura de apoio pode ser muito mais precária com uma grande dificuldade de se contratar um cuidador que em alguns países seria economicamente um peso praticamente insustentável pelas famílias então nós estamos começando a ver com o envelhecimento do perfil da comunidade brasileira ou seja, nós não tínhamos nos anos 80 pessoas com mais de 60 anos de idade era toda uma primeira geração de imigrantes muito jovens mas hoje já temos e é claro, a tendência natural é que daqui a pouco a gente comece a ter pessoas, uma faixa dessa comunidade atingindo o topo da pirâmide vivendo no exterior e sendo que os seus filhos e netos dependendo do país, das condições econômicas podem ter enorme dificuldade de dar um bom tratamento um bom acompanhamento tanto médico como psicológico para esses parentes que estão cada vez mais frágeis vulneráveis e dependentes esse é um problema que foi alertado sobretudo pelos postos do Brasil no Japão e é um assunto sobre o qual nós estamos nos debruçando vamos agora elaborar a primeira cartilha sobre os problemas da terceira idade no exterior eu queria só ressaltar que no exterior tudo assume uma gravidade, uma dificuldade maior do que no Brasil no Brasil as famílias tem toda a sua rede de apoio tem familiares muitas vezes tem irmãos tios, primos, sobrinhos pessoas trabalhando em casa conhecidos a pessoa vai ao SUS tem várias opções de apoio no exterior essas opções são muito mais reduzidas então esses problemas assumem uma magnitude muito maior então esse é de modo geral essa é a lista dos principais problemas que nós temos no exterior que são agravados por fatores como o status migratório se ele for irregular ou seja, se a pessoa estiver ali indocumentada como dizem em alguns países ilegais tudo vai ser mais grave ela pode não ter acesso ao sistema de saúde exceto para emergências ela pode ter dificuldades sérias no mercado de trabalho clandestino, informal onde ela vai se empregar então tudo se torna mais grave outro problema que não se tem do qual não se tem muita ideia no Brasil é que no exterior nós temos uma taxa elevadíssima de analfabetismo e semi-analfabetismo e falta de domínio do idioma local que tem consequências muito parecidas então uma parte da nossa comunidade ela está numa dependência muito grande até para ir ao médico até para ler a legislação local entender seus direitos então ficam numa dependência muito grande muito séria das pessoas em volta que pode ser os familiares pode ser o empregador e essa dependência gera ela ela retroalimenta essa exploração que que muitos sofrem ou seja sem acesso a informação eles não veem saída daquela situação de exploração de violência de vulnerabilidade além do status migratório e do analfabetismo nós temos vários outros problemas que agravam como muitas vezes o consumo de drogas e ambientes familiares desestruturados enfim nós lidamos com uma quantidade de problemas muito grande que atingem a nossa comunidade e nós como governo brasileiro somos o órgão responsável por atender essas demandas que são tão amplas para nós no exterior dessa conferência que se realizará essa semana nós esperamos não apenas uma troca de conhecimentos a montagem de uma rede dos nossos psicólogos mundo afora e agentes consulares mas esperamos algumas medidas muito práticas e uma delas é capacitação nós pretendemos fazer roteiros chancelados pelos nossos profissionais parceiros roteiros de atendimento a esses casos mais difíceis como casos de saúde mental para que possam ser seguidos pelos nossos colaboradores na rede consular mundo afora pretendemos consolidar procedimentos também hoje nós já temos uma massa crítica riquíssima mas ainda dispersa de todas as boas práticas dos eventos que alguns postos fizeram com grande êxito por exemplo não se pode fazer um evento para vítimas chamando de encontro de vítimas de violência ninguém virá nós temos de abordar essas vítimas de uma maneira mais sutil mais discreta mais leve então os nossos consulados em Barcelona e Boston por exemplo eles primeiro antes disso eles fazem inventos com nomes mais inofensivos um café com mulheres ou um evento para discutir a tarde de boas-vindas das mulheres imigrantes e naquele evento a gente constrói uma rede de amizade de conhecimento e nosso objetivo é conseguir a confiança daquelas mulheres para que se alguma tiver realmente uma necessidade ela se sinta à vontade para pedir ajuda além de consolidação de procedimentos vamos também pela primeira vez juntar toda a nossa rede de psicólogos e psicólogos da comunidade e ter conversas sobre os problemas encontrados em cada jurisdição os tratamentos encaminhamentos em cada um e vamos aprender muito com a riqueza de informações que cada um está trazendo pretendemos também discutir a possibilidade de realização de campanhas informativas no Brasil porque muitas pessoas migram de uma forma muito pouco preparada e já sem saber sem saber os problemas que vão enfrentar pela aquela falta de preparo do projeto migratório e finalmente a criação de sinergias porque nós sabemos que nós temos no exterior apesar de sermos o único órgão brasileiro que trata desses problemas nós temos meios de construir parcerias inúmeras para orientar e tratar todos esses problemas então esse é o esse é o quadro geral desse nosso evento e agradeço aqui e passo a palavra para os meus colegas o senhor Marcos Viana coordenador do conselho Muito obrigado embaixadora é bom essa alternância de estilo aqui para que a gente possa enriquecer todo esse relato com questões bem práticas e destacar em primeiro lugar o que de fato é o conselho dos representantes dos brasileiros no exterior um movimento que no ano passado completou 10 anos de existência com muita alegria a gente tem através dos anos feito essa parceria com o Ministério das Relações Exteriores no sentido de encarar esses vários problemas que a gente encontra na comunidade brasileira espalhada mundo afora e eu posso aqui aproveitar até esse mesmo roteiro que está proposto para essa conferência nessa semana e exemplificar o porquê dessa proposta na realidade nós sabemos que essa massa crítica a qual se referiu a embaixadora ela realmente é muito rica eu diria há um volume de informação que está já registrado através de trabalhos acadêmicos interesse dos acadêmicos em registrar comportamentos registrar resultado de ações e uma série de outras ações que a gente quer agora literalmente reverter um pouco isso ir para a prática ir para o objetivo ou seja tentarmos alcançar o alvo principal de tudo isso é o ser humano que precisa dessa ajuda desse socorro e essas ações precisam de fato se tornar efetivas desde o treinamento a capacitação o extrair informações desses profissionais da área de saúde principalmente um dos assuntos que mais me chama atenção aqui é essa questão da saúde mental posso dizer que na nossa experiência tem nos chocado o aumento eu diria exponencial desse problema e nós vemos a necessidade de definitivamente trazer à tona informações como nós temos alguns movimentos que já acontecem que trazem essas informações mas trazer informações no sentido de dizer por exemplo que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo então nós estamos aqui nessa conversa e nesse período certamente uma pessoa já cometeu suicídio talvez por essas razões essa fragilidade essa vulnerabilidade que esses brasileiros assumem ao sair desordenadamente às vezes de forma angustiante cheia de incerteza sem preparo acaba colocando esses cidadãos em situação de presas são presas fáceis na mão dos exploradores laborais dos exploradores da mão de obra que não tem como recorrer às leis enfim isso é muito importante mas eu acho que eu preciso ressaltar também que a parceria da comunidade ela traz sempre para perto do ministério que é o órgão do poder executivo que sempre está conosco um termômetro de positividade um termômetro são ondas eu posso dizer assim em que de fato patrocinam essas migrações elas aumentam e com o aumento dessas migrações que são em massa vimos conversando sobre isso agora há pouco elas aumentam à medida que as crises se instauram e quando essa comunidade lá fora se reveste de positividade de esperança quando ela recobra a esperança de que alguma coisa possa mudar de que há uma possibilidade de retorno esses problemas também diminuem então esse termômetro é muito fácil da gente perceber então o momento que nós vivemos de expectativa e de que hajam mudanças significativas e que os problemas que restarem para a gente tratar eles já vão estar bem consolidados nesses levantamentos nesse trabalho que tem sido feito de forma brilhante eu acho que a comunidade brasileira no exterior tem demonstrado isso com muita vontade muita disposição estamos aqui como voluntários na conferência nós temos 30 pessoas que vão estar como voluntários pessoas que trabalham o Vitor um professor eu tenho as minhas atividades profissionais vocacionais e a gente sai porque a gente tem essa vontade essa esperança de que de fato essas discussões se tornem ações e esse é o propósito eu queria aproveitar aqui passar aqui até a palavra para o nosso secretário que tem sido um braço forte nesse processo ele tem muita facilidade de reunir dados catalogar para ele falar da experiência dele nesse sentido e cabe a nós mais uma vez agradecer essa parceria de anos com o ministério muito obrigado por tudo e Vitor por favor eu complementaria todas as falas que veio aí da embaixadora e depois do Marcos e Ana que é essa sinergia essa sinergia entre a sociedade civil e o governo então isso que nós estamos proporcionando aqui a partir dessa conferência é muito importante eu ver esse voluntário esse pessoal que vem de forma voluntária participar de uma conferência como essa e trabalhar essas temáticas não só o meu caso mas outros 30 que estão vindo aí de forma voluntária participar e isso é uma coisa importante porque causa e essa sinergia auxilia também que eventos como esse e até outros possam acontecer de uma forma rica e também com recursos não tão significativos para que possa ocorrer porque nós essa turma sempre coletando dados ao redor do mundo de uma forma voluntária essa parceria com a ONU trazendo aí recursos para que esse evento possa ocorrer juntamente com o Ministério das Relações Exteriores faz com que a gente possa fazer cada vez mais cada vez mais ações cada vez mais iniciativas como essa com cada vez menos menos recursos e mesmo assim não por ter menos recursos mas é trazendo essa experiência rica e eu vou complementar que não apenas esses 30 que estão a vir aí na conferência tivemos também pessoas que quiseram falam assim não eu também quero participar como que eu posso fazer isso então nós enquanto CRBE construímos aí juntamente com o Ministério das Relações Exteriores construímos um formulário onde as pessoas poderiam relatar experiências como que é a situação no seu país quanto a questões do tráfico de pessoas quanto a violência de gênero questões mentais e é engraçado que nós tivemos aí Argentina Austrália Emirados Árabes Estados Unidos Holanda Islândia Itália Japão Noruega Palestina Portugal e Suíça é claro muitos deles desses países também vão estar aí representados na conferência agora outros não então essa oportunidade de também poder relatar a experiência de como que se dá essas situações quais são algumas boas práticas que eles fazem ao redor do mundo tanto a nível consular como também a nível de iniciativas locais nacionais internacionais dentro desses países que favorecem essa riqueza de informações que a gente traz cada vez mais e não somente nesta área mas também na área de educação na área de esporte na área de cultura o CRBE tem nove áreas de atuação e essa sinergia é muito rica porque sempre está trazendo iniciativas novas projetos novos ideias novas que vem dos quatro cantos do mundo e que traz essa riqueza e que eu acredito que como o próprio Marcos disse esse termômetro mas também um radar que mostra aonde está o foco de um problema ou de uma situação que talvez pela abrangência do trabalho do Ministério das Relações Exteriores fica um pouco difícil chegar nós enquanto comunidade conseguimos mostrar falar olha está aqui uma problemática está aqui outra problemática que talvez ela foi ouvida mas como nós estamos mais próximos disso conseguimos trazer essa essa informação de uma forma mais rápida então essa conexão essa sinergia ela é muito rica muito importante espero que se perpetue por muitos e muitos anos não sei se a embaixadora quer finalizar sim nós vamos ter transmissão ao vivo por streaming e podemos depois colocar no site da IG e vai ter um e-mail também vai ter um e-mail que é conf assistenciaconsular arroba gmail.com que qualquer um pode mandar uma pergunta ali que nós vamos tentar durante a conferência aproveitar os minutos para poder utilizar mais esse e-mail para que as pessoas ao redor do mundo possam colaborar muito obrigado e aí e aí O que é isso?